Diversos casos de pessoas que tiveram seus dados usados de forma indevida estão acontecendo em Andradas. Muitos levam um susto ao chegar na agência bancária e não encontrar o dinheiro que tinha na conta. Por isso, se torna essencial ficar cada vez mais atento, principalmente durante o saque no caixa eletrônico. De acordo com a gerente de instituição financeira, Silvia Winter, não é raro a pessoa ser enganada por golpistas. As maiores vítimas são os idosos. Nas instituições financeiras, quando um idoso vai sacar o benefício do INSS, por exemplo, cuidado com as pessoas que vão oferecer ajuda. Elas têm que estar identificadas como um funcionário da instituição, com crachá, tudo, para que não seja um golpe, porque acontece o quê? A pessoa está lá pedindo ajuda no caixa eletrônico, uma pessoa se oferece para ajudar, nesse momento da ajuda ela tem acesso à senha, acaba verificando a senha. Muitas vezes devolve um outro cartão, essa pessoa no momento não percebe isso. E quando vai olhar futuramente, tem um saque lá realizado na sua conta, alguma movimentação atípica que não foi a pessoa que realizou. Segundo dados de pesquisas, mais de 20% dos brasileiros foram vítimas da clonagem de cartão de crédito, incluindo pessoas físicas e empresas. E esse número tem crescido ainda mais nos últimos anos. Alguns cuidados podem ajudar a evitar esse tipo de crime. Se seu cartão não possui chip, você pode ser clonado em caixas eletrônicos de bancos ou 24 horas. Basta um leitor adulterado para copiar a trilha magnética que existe atrás do cartão. Cartões com chip são mais difíceis, mas existem casos de quadrilhas que instalaram um sistema em máquinas de pagamento. Ainda é possível ter seu cartão clonado em site de compras ou aplicativos com cobranças. Os fraudadores não precisam mais ter o cartão físico. Basta ter seu nome, data de validade e o código de segurança. A clonagem do cartão acontece quando são feitas compras em sites duvidosos. É sempre importante a gente olhar o endereço da internet quando a gente vai realizar uma compra. olhar se no site da empresa tem algo estranho, seja um erro de português, seja a logomarca da empresa distorcida. Porque ao fazer o pagamento, ao colocar os dados ali, muitas vezes esses dados são clonados e são feitas outras compras. Ao perceber isso, qual é o primeiro passo? Imediatamente ligar no 0800 do cartão, informar que foi um golpe, informar que foi uma clonagem. Esse cartão automaticamente é bloqueado e já são feitas as medidas, as tratativas legais para que tenha algum suporte nessa questão de clonagem. Enfim, é feita essa tratativa direto com a central dos cartões. De acordo com a gerente desta instituição, as pessoas também precisam ter atenção com golpistas, que inventam que o cartão foi clonado. Alguém liga-se e passa por uma instituição financeira, da qual a pessoa tem um cartão, e fala que esse cartão foi clonado, que é necessário enviá-lo para a instituição, para que ele seja cancelado e que a pessoa não tenha um prejuízo. Nesse momento acontece o golpe. Um motoboy vai até a casa, muitas vezes essas pessoas entregam o cartão. O cartão atrás tem um código de segurança, então ao ter o cartão em mãos, os golpistas acabam realizando várias compras. Nenhuma instituição pede para entregar um cartão para um motoboy, nenhuma instituição pede para passar dados do cartão para o telefone, número do cartão, CPF, as instituições financeiras não pedem. Tem dúvida, vá até a instituição ou ligue no 0800, mas nunca passe um cartão, nunca entregue o seu cartão, sua senha para ninguém. Em uma realidade onde é preciso desconfiar de todo mundo, o caminho mais correto é sempre falar desse risco. Só assim é possível evitar o prejuízo. Então, estejam atentos e famílias orientem os idosos, porque esses golpes, na maioria, são aplicados com pessoas de idade, que acabam tendo uma ingenuidade maior. Então, orientem e tenham essas conversas com essas pessoas. É importante isso, estar em uma pauta de almoço com a família, para que essas pessoas mais idosas tenham esse conhecimento. Porque, muitas vezes, acontece o golpe, quando o filho fica sabendo, o valor já foi pago. Então, não existe algo que se possa fazer depois. Mas a gente pode prevenir que é falar antes, conversar antes, ter esse diálogo com essas pessoas, que, na inocência, acabam muitas vezes acreditando, passando informação, passando dados.